Três Lagoenses, né? No caso do Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagos e do Anderson Ocaara, que é gerente do Banco do Brasil, ele era gerente da agência de Três Lagos, hoje está respondendo pela agência de Paranaíba. Esses dois, gente, que fazem parte da equipe do Brutos aqui de Três Lagos, é uma equipe de assadores que lida com churrasco, eles vão estar participando de um campeonato, de um concurso que vai acontecer na Bélgica. Eu vou deixar para eles explicarem para a gente certinho como funciona essa competição. Meninos, bom dia, Fernando Jurado, Anderson, sejam bem-vindos. Bom dia, Ana, bom dia à sua audiência. Bom, vamos falar para a gente então, Fernando, como que é essa competição, vai ser na Bélgica, quando vai ser, o porquê que vocês vão estar participando dessa competição? Bom, Ana, essa competição acontece a cada três anos, é a mais importante competição de churrasco do mundo, né? Esse ano ela vai acontecer com 85 equipes de dezenas de países do mundo, e o Brasil está enviando uma delegação, uma equipe, né, para representar o verde e amarelo da nossa bandeira. E o grupo que vai estar nesse evento, ele é capitaneado por um assador de Minas Gerais, chamado Fábio Maiado, que inclusive esteve aqui no Churrascaje. E o Fábio tem essa posição de capitão porque ele tem o melhor índice técnico entre todos os competidores de todas as competições de churrasco que tem no Brasil, ele tem o melhor índice técnico. E aí ele ficou com o incumbido de montar como se fosse a seleção brasileira de assadores, né? Ele tem até dez nomes, ele tinha até dez nomes para convocar, vamos dizer assim. E aí aqui em Três Lagos, ele conhecia o trabalho que a gente realiza no Brutus, né? Então nós tivemos a satisfação de ser convidado pelo Maiado para estar compondo, né, a seleção brasileira de assadores que vai representar o Brasil agora no começo do mês de setembro na Bélgica. Quantas pessoas são do Brasil que vão? São, a equipe pode ser até dez assadores. Nós estamos hoje com a equipe em torno de oito assadores aí já confirmados. E como que, o que significa para vocês, né, aqui de Três Lagos fazer parte dessa seleção brasileira de melhores assadores do Brasil? É, é um negócio que começou de brincadeira, né, a gente, é, começou eu, eu, o Laerte, que para mim é um dos maiores assadores hoje do Brasil, o Marquim da Tricarne, a gente falando de montar um grupo que a gente gosta, né, gosta de fazer churrasco, de estar nos lugares fazendo churrasco e resolvemos criar o Brutus, né? É, uma das primeiras competições, não foi a primeira, foi a segunda, mas já foi o Chile, foi muito desafiador para nós, para a gente ir para o Chile disputar o campeonato sul-americano, né, tinha equipes, na verdade, do México até a Patagônia, é, de assadores. Então a gente foi no sentido de, de, de criar experiência apenas, né, de chegar lá para competir, para conhecer como funcionava, porque a gente tinha pouca experiência, na verdade, e tivemos uma grata satisfação de se sagrar, é, campeão sul-americano de churrasco ancestral, com os vencedores em duas categorias, e na categoria cordeiro e acho que porco, e, e também, e foi um campeão geral na categoria ancestral, né? Isso acabou que deu bastante notoriedade para a gente, né, colocou o Três Lagoas e o Brutus, é, numa vitrine dos grandes nomes do churrasco a nível de Brasil, é, não é exagero dizer que hoje a nível de equipe, talvez nós sejamos a maior, junto com os assadores, é, que é uma outra equipe, a maior equipe de churrasco do Brasil, né, reconhecida, vários eventos hoje participando, agora dia 13 mesmo, né, Anderson, nós estamos em dois eventos, nós estamos, ao mesmo tempo, nós estamos num dos maiores eventos do Brasil, para 4 mil pessoas em Campinas, e na mesma hora, nós vamos estar num dos eventos que reúne os dos maiores nomes do churrasco brasileiro, que é o Beef Tour, que vai acontecer em Tapetininga, então o Brutus entrou, literalmente, no circuito das grandes festas de churrasco no Brasil, né? Se a gente, é, for, é, se dedicar a isso, a gente tem churrasco para fazer todo final de semana, fora de Trilagoas, né, de Trilagoas, e a gente acabou adaptando essa vontade que a gente tinha de fazer churrasco, um trabalho filantrópico, né, que a gente também desenvolve, é, junto a várias instituições, ou seja, várias instituições hoje recebem os Brutus, para poder fazer churrasco, e, de alguma forma, criar receita para as suas ações, a gente tem muito prazer também de poder ajudar, além do evento que acontece no final do ano, que é nosso, né, que é o Frango Solidário, onde esse ano a gente acho que entregou alguma coisa entre 600, 650 frango, refrigerante e outras coisas que a gente consegue acumular dos eventos que a gente participa durante todo o ano. Que legal, que bacana. E aí depois também veio o Anderson, né, que veio para Trilagoas, hoje ele integra também, né, Anderson, o grupo? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a toda a audiência. É, eu cheguei após, né, o grupo, mas é, é, essas duas vagas aí para o Campeonato Mundial, é a vaga da equipe, né, da equipe Brutus, nós e eu e o Fernando estamos tendo essa oportunidade, né, até uma honra de poder lá representar o Brutus, né, junto com o time brasileiro, e é bem assim mesmo, a gente, esse grupo, ele, ele, o intuito dele, né, a gente sempre começou com essa intenção filantrópica, né, mas o churrasco também se tornou uma, hoje aí, uma, uma, é, um tipo de festa de união que tem sido crescendo cada vez mais, e esse tipo de churrasco que a gente faz, que é o churrasco rústico, de fogo de chão, né, é o churrasco que cai na graça do brasileiro, então a gente vai nessa veia representar, né, que é a nossa, a nossa forma de trabalhar, e, e assim, a gente tenta agregar sempre ao nosso trabalho, né, a qualidade, o respeito, a organização, né, preocupado com, com, com as técnicas necessárias, mas valorizando sempre, né, essa cultura brasileira do churrasco, então, é, é uma veia que a gente leva e que tem aí promovido esses frutos, essas oportunidades aí, né, no, no Brasil, a nível de Brasília e até nível internacional, né, então a gente fica muito feliz de poder, né, representar nesse momento e sendo aqui de Três Lagoas, né, que eu me considero aqui de Três Lagoas. Com certeza, isso é muito bacana. E você já sabe qual que é o corte, como que vai ser lá essa competição? Bom, essa competição, ela acontece da seguinte forma, toda a equipe vai receber uma caixa, são seis, na verdade, são seis modalidades, né, seis cortes dentro da competição. Cada equipe recebe uma caixa com os mesmos ingredientes, o mesmo corte de carne e os mesmos ingredientes do ponto de vista dos legumes que vão poder ser usados naquele corte. E aí a equipe tem que se virar em cima daquilo, né, aplicar suas técnicas, seus temperos, né, os temperos podem ser levados, mas não pode ser marinada, né, não pode levar nada pronto, você tem que produzir tudo lá. E aí cada equipe, né, a equipe que foi, a seleção que foi montada dela, evidentemente que o nosso capitão, ele teve essa preocupação de trazer pessoas com conhecimentos diferenciados, então tem alguns chefes que vão trabalhar mais a questão dessa, da interação entre os sabores, né, os brutos que têm essa veia do churrasco ancestral, né, do churrasco feito da forma que os nossos pais, nossos avôs, churrasco muito saboroso, né, então a gente tá lá com esse papel, tem especialista que vai trabalhar a questão, por exemplo, de sobremesas, né, então a seleção, ela traz esse quadro de pessoas, cada um com uma funcionalidade pra gente poder chegar num todo, entregando o melhor possível. E no caso do churrasco de chão, é só vocês que fazem nesse tipo, dessa maneira, ou não outros também? Não, não, certamente na equipe tem outras pessoas também, a nível mundial também vai ter países, né, como o Sul aqui da América do Sul, que o fogo de chão também é muito forte, né, muito forte mesmo. Isso é bacana, né, porque é claro, é uma coisa que vocês gostam, é um hobby, mas acabou tendo uma proporção maior, mas é bacana também que isso não deixa de ser uma algo que você está representando Três Lagoas, né, você fala, olha, lá de Três Lagoas, dois assadores, dois traslagoenses, né, participando, competindo internacionalmente na Bélgica, isso é legal, já a pessoa se vê com a vitória, representa bem a cidade também, ainda mais Três Lagoas, que sempre foi da pecuária, né? Sem sombra de dúvida, o Maiado, que é o nosso capitão, ele participou agora de, pra você ter uma ideia do nível que nós vamos chegar nessa competição e da possibilidade que a gente tem de, das expectativas que a gente tem de ter bons resultados, ele participou de um evento agora no Rio Grande do Sul, que é o maior churrasco do Brasil, são mais ou menos mil competidores, eles fazem, eu esqueci o nome do evento agora, mas eles fazem um churrasco numa praia do Rio Grande do Sul, são mil competidores participando e o Maiado foi o campeão. Chama Paleta Alguma Coisa, é o churrasco de Paleta de Cordeiro, Paleta Alguma Coisa, não vou me lembrar agora o nome do evento, mas então a gente tá falando de um time de competidores de alto nível mesmo, que tem condição de disputar e trazer resultados pra nossa região. A gente não tá indo com essa ideia, a gente tá indo com a ideia de aproveitar mesmo, pra ganhar experiência, né, pra ganhar conhecimento, mas, assim como foi no Chile, a gente pode beliscar alguma coisa assim. Que legal, qual que é a premiação, já sabe? Ah, é até uma premiação, não vou me lembrar em valores, né, mas alguns, é uma premiação bastante significativa, em euro, né? Ô, melhor ainda, né? E qual que é a especialidade de vocês dois, Anderson e Fernando? Cada um tem uma especialidade ou não, que gosta de fazer mais? Pode falar. É, eu trabalho mais na linha do churrasco rústico, né, dos fogos de chão de costela e cordeiro, né? Então, dentro do Brutus, né, é onde eu tenho essa pegada maior, né? Cada um dentro do Brutus tem uma especialidade? É, digamos que sim. Acho que tem um ponto forte, né, porque aí você acaba, às vezes, tendo que trabalhar em várias frentes, né? Tem hora que não dá pra fazer só o que tá focado ali, né? Mas a gente tem esse foco, né? Então, o seu é a costela e o cordeiro. Cordeiro. E você, Fernando? Ah, eu tenho um destaque dentro do grupo em relação à desossa, né, criação de cortes. Então, esse trabalho, e além da parrilha, né? Então, o trabalho de criar cortes, manter a carne, né, fazer desossar o animal, isso aí eu consigo fazer algumas coisas nesse sentido. E também trabalhar a parrilha, que, pra quem não sabe, a parrilha é a churrasqueira portenha, né? A churrasqueira uruguaia e argentina, né? A forma que os argentinos e os uruguaios fazem churrasco. Nós fomos a primeira parrilha de Itras Lagoas, né? Então, as pessoas chegavam nos nossos eventos e falavam, mas que diabos churrasqueira é essa que o fogo não fica na carne, né? Então, o fogo fica do lado da carne, né? Os caras olhavam e não entendiam. Só depois que a lenha queimava, que ela produzia, virava brasa, escorregava pelo escorregador e caía debaixo da carne, que aí as pessoas iam entender como que funcionava a churrasqueira. Mas no primeiro momento eles falavam, a carne tá num lugar e o fogo tá em outro lugar, né? Não entendia como funcionava. Então, querendo ou não também, o Brutus também trouxe bastante da cultura do churrasco internacional pro Brasil, né? Hoje nós temos dois pitch smokers na nossa equipe, né? O William e o Chico, né? O que é o pitch smoker? O cara faz o churrasco americano. Aquele churrasco que você vai comer hoje, meio-dia, você teve que começar ele ontem, nove horas da noite. Então, é um churrasco com alto tempo de exposição, churrasco defumado, é um churrasco que você sente o doce, você sente a pimenta, né? Então, é um churrasco totalmente diferente, porque também a gente tem aprendido com isso, né? Então, a gente tem dentro do próprio grupo uma troca de experiências no sentido de reforçar essa questão da cultura do churrasco. Que legal. Quantas pessoas compõem o grupo, fazem parte do grupo de vocês? São 14 pessoas. 14 pessoas. Que legal. Olha, se fosse sexta-feira, o Antônio Luiz ia falar, dá pra sair daqui já, bora churrasquear. Tá dando até fome esse bate-papo, não dá não? Essa conversa tá dando fome, né? A hora que começa a falar, né? Você começa a imaginar, assim, não dá fome, Antônio Luiz. E como, e como, e como. Muito bom. E eu sei que churrasco aí deve ser delícia, delícia. Muito bom. Uma coisa bem cuidada e bem feita. Gente que entende do assunto, né? Não é aquela que colocar carne lá na churrasqueira e acha que tá fazendo churrasco. É fazer aqueles espetinhos e achar que tá, ó, tô arrasando. Meninos, olha, que maravilha. Muito bom bater esse bate-papo, assim, com vocês, pra gente até conhecer um pouquinho mais. Eu sempre falo que, às vezes, aqui em Três Lagos tem tanta gente com algum conhecimento, com alguma especialidade, os pratas da casa, e a gente precisa enaltecer cada um dentro da sua peculiaridade, né? Cada um do seu jeito, enfim, um com churrasco. A gente sempre fala do esporte. Hoje a gente tá falando de uma competição diferente de churrasco. E a gente quer desejar boa sorte pra vocês, Fernando, Anderson, que vocês possam representar bem Três Lagoas, Mato Grosso, Brasil, né? Afinal de contas, nessa competição que acontece em setembro na Bélgica, né? Certo. Eu só queria aproveitar a oportunidade, dada a sua grande audiência, pedir pra quem está ouvindo essa entrevista, seguir os brutos, né? Nós temos um grupo hoje, como eu disse, bastante estruturado, que participa de vários eventos de churrasco no Brasil, mas a gente ainda tem um, por ser um grupo do interior, um Instagram com bastante conteúdo interessante, mas uma quantidade de seguidores que não está dentro da realidade que a gente precisaria estar. Então, quem estiver ouvindo essa entrevista, por favor, vai lá no Instagram dos brutos, que é arroba brutos3l, que possa seguir o nosso grupo e, com isso, ajudar a gente a reforçar o trabalho que a gente faz a nível nacional e mais pessoas fora de Três Lagoas poder conhecer e ver o nosso trabalho. Legal. Anderson, obrigada também pela sua presença e boa sorte pra vocês lá nesse evento, viu? Obrigado. A gente vai sempre com o nosso característico, com muita humildade, né? Buscar aprendizado. Mas vamos também com bastante vontade aí de fazer um grande trabalho. E torçam por nós. Sigam, acompanhem a gente no Instagram, né? Arroba Brutos 3 L. Sigam aí que a gente vai estar postando, né? Lá como que vai ser essa experiência, né? Vai ter uma votação ou não? Vai ter... Tem os jurados, né? Tem os jurados lá mesmo, né? Tem os jurados do mundo inteiro, né? Ah, sim. Do mundo inteiro. Que legal. E torçam por nós. Bacana, né? A gente viu o Anderson, gerente do Banco do Brasil. O Fernando é empresário, né? Eles deixam a gravata, o terno de lado e aí vão assar carne. Colocam o avental, muda totalmente. Outro mundo, né? Mas faz bem, não faz? Faz bem, faz bem. É muito gostoso. Boa sorte pra vocês. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.